Salve galera, eu tô gostando da área com mais um vídeo aqui para o canal e finalmente chegou a mesa aqui galera Mano barato, pesado isso aqui mano, pesado doideira, mano tem escada aqui para poder subir isso aqui Foi treta, tá mano, deixa eu abrir já logo isso aqui, mano brigadão todo mundo aí que está chegando aí agora no canal, beleza A cadeira gamer a gente conquistou aí também né galera, já montei aqui um vídeo no canal aí mostrando E agora a mesa gamer, eita pego, vou fazer aqui o, como que é o nome, é um box né pego Olha a caixona da peca, vamos ver como é que eu vou montar isso aqui, eu acho que gravar um vídeo montando eu não vou fazer não, tá Que nem eu fiz da cadeira né, beleza, eu vou organizar ali ainda como é que está a mesa ali Caraca, a galera que está chegando aí, já considera deixar o likezão aí para fortalecer, beleza mano Caraca, esse plástico, haha, tá pego, comprei lá na cabum tá, cabum teu irmão, eita, mas até que não demorou não Não estava previsto para o dia 12, hoje é dia 4 né, sendo que quando eu olhei no dia 12 eu falei que está muito longe isso aí né galera, beleza Olha aí ó, eita pega a doideira, eita pega a doideira, eita pega, eita pega, eita pega, eita mochi que o paraca é gigantesco, vai sai daí Sai daí, sai daí Vamos arrancar isso aqui Tá tah 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 cá Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Vai daí, não cai no chão não, cade, 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 cade Ó galera, eita densa, olha isso, olha isso, vou ter uma corda para não cair né Como é que vou montar daqui senhor da glória, hahaha galera Beleza, sus, moça, mano Deixa eu deitar isso aqui Cara, não... Será que vai ser fácil, mano? Como é que eu já dei, eu tive a minha vida Acho que aqui não vai dar pra vocês verem bem, não Deixa eu ver como é que tá a câmera aqui Não vai dar pra ver muito bem, não Cara, sensacional Beleza Vamos ver aqui como é que tá Nossa, deixa eu colocar pra cá Vamos de pé, só vamos pisar em cima de cima Tira a minha guitarra daqui Beleza Não tocou nada Manualzinho aqui, galera Manual Manual pra ficar legal Tá 1, 2, 3, 4, 5, 6 Entendi, entendi, entendi Tô entendendo tudo isso aqui Beleza Começa por aqui, né Tem um é onde começa, né Nossa senhora Tá Essa daqui eu vou fazer Essa daqui eu não sei se eu vou gravar Eu montando ela Não, cara Porque eu não sou montador não De mesa não, né Vou pedir ajuda Aos Opa Aqui as caixas A caixa com Os perafudos Mano, eu tô bem Eu tô bem Como que eu posso dizer Agitado Assim Porque a minha casa tem Uma escada, galera Mais uma escada, galera Que meu pai do céu E eu subi isso aqui sozinho, mano Vocês viram que eu sou forte pra caramba, né Pra tá subindo Isso aqui tem uns 40 quilos, mano Tem quase a quantidade que eu tenho Olha aqui, ó Então tem os parafusos Tá Tudo aqui bonitinho E agora vamos ver Como é que ele vai montar Essa pega Eu nem analisei lá na hora da entrega Se tinha alguma coisa quebrada Espero que não, tá Espero que esteja tudo ok E é isso, ó Pega Desça, galera Ó Agora é só ver certinho Como é que monta Eu acho que não acredito Que não vai ser tão difícil Não só seguir o manual ali, né, galera Cadê as partes Azul, ó Tem que tomar cuidado Pra não arranhar, né, velho Pra não riscar, quer dizer Beleza Bem bonito, galera Bem bonito mesmo, tá Eles tem um detalhe aqui em azul Tipo neon, tá vendo, ó Ó A parte azul aqui, ó Certo? Então é isso É Eu vou organizar aqui o local Eu só mostro pra vocês aqui Como que é Sei lá Vou mostrar aqui como é que é A minhas tralhas aqui, tá Tirar o celularzinho aqui Peraí, peraí Sai daí, cedo, né Ó como é que é meu cantinho Aqui, galera Pra quem nunca viu, tá Ó Beleza Aqui foi Aqui as peças, ó Tá Ó lá Tudo aí bonitinho, tá E aqui é Minha cadeira, né Cadeira que ganhou O chroma aqui, né, galera Que vocês verem aí É a minha parede do verde Tá E aqui Opa Tô com o whatsapp ali Deixa eu fechar o whatsapp Né, galera Fechando o whatsapp Que é meu nome interessante, né Aí Esse aqui é meu cantinho Bagunça, né Aqui é a caixa aí Que veio a cadeira Tá, galera Tem que organizar E aqui é o meu monitorzinho Agora vou Ver se eu pego o monitor, né, mano Beleza, galera Ó como é que é meu cantinho aqui Ó O Teclado aqui que eu falei pra vocês Tá faltando os botões Tá Tem que arrumar os botões aqui Próximo passo é pegar um O teclado O meu mouse aqui tá bonitinho ainda Tá E aqui a máquina, né, galera Olha a máquina Eita Essa parte é toda branca ainda Tá vendo As bolinhas As bolinhas aqui Então eu faço live aqui Ó Vou mostrar pra vocês aqui de longe Beleza É assim, ó Uma zona total Tá vendo Ó Ali já tá a parte da cozinha Janela, tá Meu computador fica assim Beleza Ó Agora eu vou tirar Esse Esse aqui era Esse aqui era mais pra um Esse aqui foi meu tio que me deu Né Esse aqui é mais pra É uma mesa boa também Não sei o que eu vou fazer Eu acho que eu vou guardar Essa mesa aqui pra Sei lá Faltou alguma coisa, tá Vou montar e Vocês estão vendo do jeito que tá aqui, né, galera E depois Que a gente terminar Eu vou gravar Aí mostrando Como que ficou, né Bem legal, galera Meu PC Ele vai sair daqui de cima Aqui, tá vendo O Eu nem terminei de pintar, tá Pode ver essa parte É tudo branco a parede, galera Tudo na massa É na massa corrida Tá vendo Toda massa corrida Aí eu pintei aqui só da parede aqui Pra fazer o chroma aqui Beleza E ainda é A parte de cima do telhado aqui Eu nem queria dizer ainda não, tá Aqui também a casa tem construção Esse aqui é Dry All Tá, galera Dry All Aí eu tenho que terminar de pintar tudo Vai ver se eu faço um canal aí Mostrando a fazenda Isso, tá, galera E o piso aqui É meio que de Não é de madeira, né É meio que de Sei lá É um É um disfarce, né Beleza Brigadão todo mundo Eu vou agradecer aí também No decorrer do vídeo, tá Vou ver como é que eu vou fazer Pra montar Que eu vou ter que tirar Essas coisas daqui Tá, galera A gente se vê daqui a pouco Galera Já separei Todos aqui os Parafusos Beleza Olha aí Tudo separadinho aqui Certo Aqui tem uns Uns adesivos Sei lá Isso aqui Tá Deixa tudo separadinho E aqui também Já tirei tudo, galera Deixei aqui na Na parede Tá vendo? Pra eu poder Tá identificando As peças aí Pra montar Parece que Até Arranhou um pouco Deixa eu ver Tem que tomar cuidado Que isso aqui ele vem É, mas não tem como, né Deixei tudo separadinho aqui Beleza, galera Tá Pra eu poder Tá identificando aí Qual que é um Cada uma das peças Aqui no No manual Tá vendo? Agora vou seguir Tem um vídeo aqui também No YouTube Ele falando pra fazer isso Tá vendo? Beleza Identificar Vou deixar o link aí Sendo aqui também No próprio Se você comprou Esse aqui no manual Tem o O O QR Code, né? Beleza? Então vamos lá E aqui ela Tá, velho Deu algumas coisas De errada aí, ó Beleza? Ela aqui Deu um negócio de errado Que é o que eu fiz, mano Se liga, galera Botei tudo certinho Tá ligado? Vou colocar o PC Tudo mais Só que aqui A parte de baixo Eu coloquei o contrário Ah, não vou tirar isso não Tá ligado? Tá É, tá pregado Na parte de cima E tudo mais Ali Qualquer coisa É só virar O pinto de preto Aqui, galera Se liga Essa parte Aqui era pra ficar Lá na frente Tá ligado? Mas tá de boa Fica até fácil Montar É aquela, né? Eu não tenho E como vai ficar escondida Essa parte Qualquer coisa Deixa assim mesmo Agora eu vou montar Ela Ela Vou colocar os negócios Tô esperando vir os negócios aqui Eu tenho que arrumar o local Aí eu mostro pra vocês aí Como é que ficou Ela Com os itens em cima Computador Né? Tudo mais Assim E mandar o agradecimento Pra geral Que fortaleceu aí Mano Sucesso, hein? E galera Mont... E galera Mesinha Montada Beleza? Ainda tá meio bagunçado Aqui, tá? Eu ainda vou ajeitar Mas eu tirei esse Eu tirei a... Não coloquei aqui não, tá? Tirei esse daqui Pra ficar o computador livre Beleza? Aqui eu coloquei a CPU Minha máquina Está aqui, né galera? Ainda tem que arrumar muito Muito, muita coisa Mas olha aí Ah... Deixei aqui também Bagunçadinho mesmo Só por enquanto, tá? A mesa ficou bem legal Meu computador também Né? Vou arrumar aqui Aqui a parte da cadeira A parte de trás Ela ainda tem que pintar, né galera? Beleza? Então ficou ali a fiação também Eu não gosto daquela fiação Ali embaixo ali Mas depois eu vou Arrumar aquela fiação ali, tá? Então, bem legal mesmo Ficou a mesa, tá galera? Deixa eu mostrar aqui pra vocês Olha o espelho ali, tá? Beleza? Bacana Cara, ficou bem bonito Bem confortável mesmo Agora com a... A cadeira gamer aqui também, tá? Beleza? Tem vídeo aí mostrando Tá? Colocando aqui Aê, tá? Pega, bate mesmo Na lá, hein Né? Aê? Ficou sucesso, né velho? Muito bom, tá? Deixa eu ver se dá pra ver bem assim Ali tá a janela ali, né galera? E aqui Era a mesa que eu utilizava, tá? Aqui agora eu coloquei Os meus bonequinhos, né galera? Olha aí a mostra Olha aí Os bonequinhos, galera Pera, aqui eu tenho Eu vou fazer uma prateleira, né? Agora É... É... Sei lá Vou colocar um negócio aqui Aqui é tudo verde, né galera? Eu tenho que pintar ainda Pra quem não sabe Essa é uma casa nova, né galera? Eu tô reforçando ela e tudo mais E aqui os bonequinhos Então eu tenho que pintar a parede Fazer muita coisa, tá? Esse aqui é a de... Alguns dos bonequinhos aqui, né? Eita Nós mostrando pra vocês E agora vamos lá Pra tela do computador Né velho? Outra coisa que eu quero mostrar aqui, ó Que é esse daqui, tá? Que é o negócio do Yu-Gi-Oh O plaquinha aqui que eu fiz Eu desenhei quando era criança Tem muitos desses cards, ó Gostava bastante de Yu-Gi-Oh Tá meio bagunçadinho aqui Mas tudo bem Qualquer dia eu faço um... Um vídeo sobre esse aqui O guerreiro guardião celta, né? A bruxa da floresta Esqueci a maga Esqueci o nome dela Beleza? Bacana Esse aqui eu guardei aqui Tá bom? Vamos lá pra tela do computador E galera Estamos aqui na tela do PC, beleza? Mandaram um salve pra todo mundo aí, ó Galera que se inscreveu Olha a galera que tá fazendo aqui É que sempre fortalece No super bate-papo Nas lives, tá? Galera que deixa o likezão Ó Fã do KZN Gabi Lopes Joyce Adrian Beleza? Tá vendo? Ó o tanto de gente aqui, galera Que fortalece aqui Pandinha, Marruá Ronaldo Vou mostrar tudo aqui pra vocês Tá? O grupo do Pix Fábio Marchiori Fortaleceu demais, né? Galera Olha lá os membros do canal Grande Freg 34 meses Só ali, né mano? Olha isso, galera Olha o Maloca também Grande Maloca, hein, velho? Mano, o Maloca fez Um superchat de 100 reais aí Para o SSD também, mano Ajudou aí, cara Muito sensacional, tá? Mostrar aqui As mensagens Que a gente recebeu O Grande Atlético também O Fábio Deixa eu ver O... 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 O Fábio Silva, né? Que foi... Que fez aí O... O... A fortaleceu do sorteio Também aí Nas lives Recentemente, tá galera? Olha aqui, ó Beleza, ó Eita, da... Ronaldo Fábio Marchiori Do BuduPix Beleza? Olha aí João Anderson Olha o Maloca aqui, galera Beleza do céu Olha, mano Sucesso demais Edgordo Cauã Vitor Fábio, tá? Geral Aqui Todas as mensagens Que fizeram aqui No LivePix, tá galera? O LivePix Ele aparece E eu fico com tudo registrado Aqui Muito legal, tá? Os membros do canal Aqui também, tá? Um grande salve Para todos os membros Dark Aprendiz Dark Core Dark Parceiro Né, galera? Temos dois parceiros Aí, o Miguel Ratinho Né? E o Alessandro, cara Obrigado mesmo Aí, o Grande Jonas Beleza, ó Sanderson Matheus Casquinha Bandida Né? F. Pascual Aí, Rico Caeribanda Grande Freque Bandinha Marroá Né, mano? Olha todo mundo aí, galera Mano Olha o parceiro Alessandro Farias Tá, valeu? Guli Beleza? Um salve Para geral Galera É, todo mundo Que deixa Que acompanha As lives Que deixe Seu comentário Nos vídeos Beleza? Saiba que você Fortalece Demais aqui O canal De uma forma Surpreendente Tá, ok? Então, tamo junto Galera Obrigado Obrigado Para o Black Mill Por mais uma conquista Ele vanda 30 meses Caraca Que legal Mesmo Eu só tenho a agradecer Vocês aqui E a gente vai seguir Juntos Durante muito tempo Tá, beleza? Em breve Em breve Nossa, tem novidades No canal Tamo junto Um grande abraço E fui Eita nóis Sucesso Eita nóis Eita nóis Eita nóis Eita nóis